A todo o povo de Santa Leia, obrigado pelo carinho, pela recepção que a gente teve aqui. Logicamente, ao querido Vicente, pelo convite, pela aposta que ele fez na gente, em deixar a gente gravar a obra dele, para nós foi um trabalho feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação, várias noites mal dormidas, mas valeu muito a pena. Essas músicas, a maioria entrou no nosso CD, que a gente veio para lançar também. Está baratinho, comprem, tá, por favor. Está melhor no CD, acredite. Ao invés de o pessoal ouvir aqui, falar, meu Deus, devolvendo dinheiro. Mas agora, vamos fazer uma peça aqui do Maestro Zoka, na relembrança, e depois a gente tem uma surpresa do senhor. Ninguém vai embora, viu? Eu sou o mais útil, porque eu não toco. Eu sou o mais útil. Amém. 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 Amém.